Fala família, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Marlon, sou o professor de matemática aqui do MPP, para você que quer fazer a provinha do Enem, para você que está estudando para o Enem. Então, cara, já peço para você deixar o seu like nessa aula, que eu tenho certeza que você vai gostar. Deixa o comentário também, dizendo que você achou da aula, tenho certeza que o comentário vai ser positivo. Então, já vai sentando o dedo no like, beleza? Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos que estão também estudando para o Enem. Tenho certeza que vai ajudar bastante, beleza? Aqui nessa união de hoje, você vai aprender como alcançar a nota máxima em matemática na prova do Enem de 2024. São várias dicas maneiras aqui. Então, já vai pegando o papel, pega a caneta para fazer as anotações aí, e você vai detonar com o método MPP na provinha do Enem. Então, já vou colocar aqui na aula, joguei, está na tela aí. Então, vamos começar. Mais uma vez aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que você vai aprender, de fato, como alcançar nota máxima em matemática no Enem de 2024. Mas antes de eu te ensinar como alcançar a sua nota máxima na provinha de matemática do Enem, eu preciso te mostrar a tríade do método MPP. O que é a tríade do método MPP? São três simples técnicas que regem nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática, mesmo que você não tenha base ou bloqueie. Aí é o caso aqui do nosso aluno, Ruslan Ruda. Ele diz o seguinte, boa tarde MPP. Tirei minha melhor nota do Enem em matemática. Olha que maravilha, hein? Em 2019, 746 pontos. Em 2020, quero mais. Obrigado aos professores Marcão e Renato com os seus visões. Então, ele aplicou e ele tirou a melhor nota dele. Eu tenho certeza que o próximo a tirar uma nota excelente em matemática no Enem vai ser você. Porque você vai aplicar aí a tríade do método MPP conforme o nosso aluno Ruslan aplicou. O que é essa tríade, professor? Está aqui, ó. Método 250, a técnica R, técnica 2080. Vou te explicar. Método 250 você interpreta. Você concorda que fazendo uma boa interpretação você tem 50% da questão já nas suas mãos? Técnica R é o quê? Estudar, revisar e exercitar. Antes de tanto você fazer isso, você vai ver a melhor forma de resolver a questão. Técnica 2080, 20% de teoria e 80% de exercício, tá? Isso aqui, cara, é o grande diferencial, né? Você tem que praticar bastante. E eu tenho certeza que você aplicando isso tudo, ó. Você vai chegar no topo. Você vai chegar na sua aprovação. Você vai chegar, né? Na sua aprovação e no ingresso da universidade dos seus sonhos. Eu não tenho dúvida disso. Aplicando a tríade do método MPP a gente consegue. Então, nessa aula, a gente já vai aplicar aí, ó. A gente vai aplicar e aprender com o método MPP. Tá? Questõezinhas quentes aqui. Questõezinhas muito boas que você tem que saber para ter esse diferencial na preparação para o Enem. Tá? Então, vai anotando aí. Os assuntos aqui são assuntos muito recorrentes na prova do Enem. E, ó. Vamos lá. Aluno MPP. Tem método. Método 250. Deixa eu só corrigir aqui. Método 250. E a técnica R. Ó. Método 250 sublinhando e interpretando. Uma instituição de ensino superior ofereceu vagas em um processo seletivo de acesso a seus cursos. Finalizadas as inscrições, foi divulgada a relação do número de candidatos por vaga em cada um de seus cursos oferecidos. Esses dados são apresentados no quadro. Então, tá aí no quadro, ó. Curso, número de vagas oferecidas, número de candidatos por vagas. Beleza? E diz o seguinte, ó. Qual foi o número total de candidatos inscritos nesse processo seletivo? Tranquilo, né? Questãozinha aqui. Muito boa, né? Você tá vendo aí uma tabela. E você vai analisar essa tabela. Então, isso aqui é uma questão de análise, né? De tabela. E aqui você vai ter que fazer a continha, né? Continha de multiplicação, de adição, né? Pra você encontrar o seu total de candidatos. Então, ó. Muito de boa. Tá aqui, ó. 30, pra encontrar o total, né? 30 vezes 6. Beleza? Você vai encontrar aqui quem? 30 vezes 6. É o seguinte, você multiplica os números significativos. Aqui é o 3 e é o 6. Repete aí. 3 vezes 6, quanto que é? Tá boada, tem que estar em dia, né? Não tem jeito. Matemática básica, você tem que estar em dia. 3 vezes 6. Isso aí é 18. E acrescentei o 0 no final. Beleza? Vou multiplicar aqui o de baixo também. 4 vezes 6 é 24. Vou colocar a setinha aqui, ó. 24. E coloco o 0 no final. Agora, 5 vezes 7. Multipliquei. 5 vezes 7 é 35. Coloquei a setinha. 35. E o 0 no final. Multipliquei mais uma vez. Ali, ó. 3 vezes 8. Isso aí é 24. Coloquei o 0 no final. E agora, ó. 25 vezes 4. 25 vezes 4. Cara, tranquilinho, né? Isso aqui é 100. Coloco o 100 aí. E 25 vezes 5. É só você somar mais um 25. Então, 125. 125. Beleza? E a gente tem que somar tudo isso aqui. Somando isso aqui tudo. Concorda contigo. Você vai encontrar. Total de candidatos. Muito bom. Então, ó. Olha aqui. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. Mais 5. Só pode ser 5. Tá legal? E olha aqui para as alternativas, né? Você tem que saber fazer prova. Você tem que saber. Olhando para as alternativas, ó. Aqui termina com 0. Aqui com 5. 0. 0. 0. A única que termina com 5 é letra D. Com certeza é a nossa resposta, né? Se fosse na prova, Não vou perder tempo. Não vou perder tempo conversando com a questão. Eu vou embora. Já marquei no lugar certo. O que importa é você marcar o X. Marcar o V da vitória, né? No lugar correto, cara. Não precisa perder esse tempo na hora dessa prova, tá? Mas como aqui você está aprendendo, a gente vai terminar de fazer essa continha. Tá bom? Na prova, não perca tempo. Beleza? Então, ó. Continuando aqui, ó. Pensa aqui, ó. 8. E aqui, ó. 4 mais 4 é 8, não é? Então, 8 mais 8 é 16. Com esse 2 aqui embaixo, 18. Mais esse 5, é 23. Sobe o 2. Abaixa o 3. Tá vendo como que eu fiz a continha? Beleza? Vamos lá. Mais um, ó. 2. Vou até chamar o preto pra chamar a sua atenção. Pra você ver como que eu tiro. Volto aqui. Pra você ver como que eu tiro. Faz essa conta. Ó. 2 mais 1, 3. Com esse 3 aqui, ó. 6. Beleza? Com 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tá aí. 1.235. De fato, que a gente já sabia que era a resposta. Mais uma vez aí. Abanito letra D. Beleza? Foi. É importante que aqui você tá aprendendo até a fazer a sua prova, né? Aqui, a gente tem que ganhar tempo. Na prova, tempo é precioso. Tempo é sagrado. Beleza? Vamos lá. Próxima questãozinha. Método 250 e a técnica R. Se embora em método 250, vamos interpretar. A relação de Newton-Laplace estabelece que o módulo volumétrico de um fluido é diretamente proporcional. Então, o módulo volumétrico é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som em metros por segundo. Então, ao quadrado está em metros por segundo. No fluido e a sua densidade, tá? E a sua densidade em quilograma por metro cúbico. Com uma constante de proporcionalidade adimensional. Nessa relação, a unidade de medida adequada para o módulo volumétrico é... Então, se embora, ele disse que é diretamente proporcional, tá? Então, está aqui, ó. V é igual, né? Diretamente proporcional. Ao quê? Ao quadrado da velocidade do som. E essa velocidade é o quê? Metro por segundo. Então, ó, metro por segundo. E isso está sendo elevado ao quadrado. Beleza? Mas não para por aí. Continua falando que fala da densidade aqui, ó. Quilograma por metro cúbico. Então, ó, quilograma por... Esse por é dividir metro cúbico. E ele fala ainda da constante de proporcionalidade. Que a gente chama de K. Beleza? Foi. Dei nomezinho. A gente já colocou aí, né? Na unidade de medida. Está aqui, ó. Unidade de medida. Beleza? Já vou até preencher aqui o método de 50. Uma questãozinha de sistema de medidas. E o que a gente vai fazer para resolver? A gente simplesmente vai desenvolver isso aí. Para a gente encontrar a unidade de medida do módulo volumétrico. Então, ó. Desenvolver. Belezinha? Então, a gente vai desenvolver, cara. A gente vai aplicar aqui o que a gente sabe, né? Por exemplo. Nas aulinhas de potenciação, você sabe que o quadrado aqui, ele vai no numerador e no denominador. Beleza? Então, aqui há três pontinhos. Portanto, essa velocidade vai ser igual a metro ao quadrado sobre o segundo ao quadrado. Que multiplica com um quilograma dividido por metro. Mais metro cúbico. Eu vou até escrever assim para que você visualize melhor. Metro ao quadrado que multiplica com m, né? Aulinha de potenciação. Isso aqui é a mesma coisa que o metro cúbico. A gente, ó. M e m. Repete. M. E somos expoentes. 2 mais 1. Aí é um implícito, né? 2 mais 1 é 3. Beleza? Porque o tio fez isso. E aqui ainda tem uma constante. Por que o tio fez isso? Para você visualizar. Que aqui, ó. Metro ao quadrado cancela com metro ao quadrado. Beleza. Restou m elevado a 1. O m aqui elevado a 1. Beleza? Aqui o s elevado a 2. Então, eu estou destacando aqui. Por quê? Eu preciso que você lembre, né? Disso aqui, né? Que a gente aprendeu nas alunas de potenciação. Que é o seguinte, ó. Por exemplo, 2 elevado a menos 1. Isso aqui é o mesmo do que o seguinte, né? Lembra lá? Aqui tem um 1 implícito, né? Dividir por 1. O 1 é neutro na divisão. Não influencia. Dividir por 1. O que a gente faz? A gente inverte. É como se fosse esse menos 1 elevando tudo ali, né? Só que o 1 elevado a qualquer coisa, ele continua sendo 1. Olha que bonito. Não é isso? E o que acontece? A gente vai inverter. Invertir. 1 para cima e o 2 para baixo. Quando eu faço essa inversão ali no número, né? O meu expoente, ele também vai ter o seu sinal invertido. Se era menos, vai se tornar positivo. Então, mais 1, tá? E a recíproca é verdadeira. Se eu pegar isso aqui e inverter, eu vou ter o sinal do expoente negativo. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, eu sei, olha aqui, que a velocidade é igual a quem? É igual... Aqui, ó. Aqui virou 1, né? Isso. Então, 1 sobre s². Só que esse 1 sobre s², já vamos aplicar. Então, eu coloquei aqui só para você ver. Deixa eu apagar. Você sabe que eu vou inverter. O s vai para cima e o expoente vai ficar negativo. Beleza? Agora, mesma coisa aqui, tá? Porque eu posso reescrever isso aqui como, ó... Sobrou m¹. Então, 1 sobre m¹, que multiplica com quilograma. Eu fazendo esse carinha aqui, a gente vai ter justamente o que a gente tinha aqui antes. Eu só desfragmentei. Então, aqui eu vou passar o m para cima. Se eu passei o m para cima, adivinha o que vai acontecer? É isso aí. Ele vai ficar negativo. Então, ó... Apaguei. Ele vai ficar negativo. m¹⁻¹. Beleza? Que multiplica com quilograma. E se a gente quer a unidade de medida, a gente pode considerar essa constante como 1. Beleza? Porque a gente vai descobrir os valores, né? Aí, na verdade, o valor, né? A gente vai descobrir a unidade de medida. Beleza? Então, 1 é neutro na multiplicação. Então, a unidade de medida desse volume, né? Do módulo volumétrico é o seguinte. É o S elevado a menos 2, que multiplica com m elevado a 1, né? Que multiplica com quilograma. Tá legal? Só que ele tá multiplicando, né? A multiplicação não é comutativa. Pode ter um sambinha ali. Vai ser a mesma coisa. É importante que tem que aparecer o S elevado a menos 2, o m elevado a menos 1 e o quilograma, né? Bonitão. Tranquilo? Elevado a 1. Essa não tem nada aqui. É porque é 1 e 1 positivo. Tá joia? Tranquilo? No formato aqui da questão, ele colocou aqui o quilograma primeiro, o m e o S. Então, só organizando a bagunça aqui, que é a mesmíssima coisa, né? A multiplicação é comutativa. Lembra lá? 2 vezes 5, né? Ou 5 vezes 2, né? Esses dois valores vão dar o mesmo, né? Que é 10 como resposta. Então, lembra lá. A ordem dos fatores não altera o produto. Você sabe disso. Então, ó. Quilograma primeiro, só colocando na ordem que tá ali na questão. Depois ele colocou o m, que você sabe que tá elevado a menos 1. Depois o S, elevado a menos 2. Então, tá aí. Essa é a nossa resposta na ordem bonitinha, tá? Onde tá isso aí? Letra B. Tá aí. Marca o V da vitória. Show de bola. Questãozinha muito boa aí, né? E esse tipo de questão, cara, ele é muito bom, né? E pode cair no Enem de 2024. Então, anota aí. Não dá mole. Papel e caneta na mão, hein? Vamos lá. Mais uma questãozinha aí. Método 250. E a técnica R. Sublinhando e interpretando, hein? A lei de Zipf, batizada com o nome do linguista americano, né? George Zipf. É uma lei empírica que relaciona a frequência F de uma palavra a um dado texto no seu ranking. R. Ela é dada por F que é igual a dividido por R elevado a B. O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência. Ou seja, R igual a 1 para a palavra mais frequente R igual a 2 para a segunda palavra mais frequente e assim sucessivamente. A e B são constantes positivas. Com base nos valores de x igual a log de R e y igual a log de F é possível estimar valores para A e B. no caso hipotético em que a lei é verificada exatamente a relação entre x e y é então vamos lá questãozinha aí de log, né? Trouxe o assunto de log porque o log ele geralmente assusta muito, né? O candidato. Então eu trouxe aqui para que você não tenha mais medo de log aqui os seus traumas ficam para trás. Vou te mostrar, ó método 250 a gente viu que é log e a gente vai utilizar propriedade. Beleza? Tranquilo? Você entende a propriedade você aplica o método cara, você vai resolver. Tá legal? Não precisa se assustar com log. Vem aqui que eu vou te mostrar, ó olha pra cá a gente tem que y é igual a log de f tá legal? E f é esse carinha aqui, ó olha ele aí beleza? Então, ó y y é igual a log de f e eu sei que o f é a sobre r elevado a b então vou substituir ali, hein? Vou substituir o f então, ó portanto y é igual a log log de quem? a dividido por r elevado a b beleza? Tranquilo, tá aí a gente tem uma propriedade que o tio vai até anotar de vermelho aqui, hein? Pô, professor eu não lembro das propriedades aqui, ó essa propriedade aqui, ó log de a sobre b, né? É divisão, tá? A fração é divisão a dividido pra b isso aqui vai ser igual log de a menos log de b tá legal? A divisão, né? Ela vai te remeter a uma subtração, tá? E a multiplicação a vezes b vai te remeter a uma soma então log de a mais log de b beleza? Tranquilo, anota essa propriedade aí, hein? Tranquilo que a gente vai usar essa primeira aqui que eu escrevi beleza? Então já posso escrever aqui que o y ele é igual a quem? Log de a menos log de r né? E o r está elevado ao b beleza? O que acontece aqui, ó e a gente tem o que eu chamo de um macete do peteleco que você vai dar um peteleco aqui, ó, no expoente ó, você vai dar um peteleco, ó aí vai o barulhinho, ó deu peteleco passou pro outro lado ele vai, ó pra frente do log e vai multiplicando então toda vez que você vê ali um expoente você pode dar um peteleco nele ele vai pra frente do log e vai ficar multiplicando anotou? Então, ó eu vou colocar aqui, ó y é igual a log de a menos deu peteleco b veio aqui pra frente multiplicando esse log vezes log de r beleza? Foi e a gente sabe o seguinte a gente sabe que olha pra cá a gente sabe que x é igual a log de r então a gente pode substituir esse carinha aqui por x então y vai ser igual a quem? log de a menos b que multiplica x beleza? tranquilo, cara? acabou acabou a questão olha ali pra alternativa a olha que bonito show de bola marca o v da vitória show de bola é isso aí, cara aquilo que o tio falou você sabe as propriedades você aplica o método cara você consegue beleza? tenho certeza disso eu sei que você tá gostando né? eu quero aprofundar mais minha matemática pro ENEM 2024 então ó esse é o nosso curso é o nosso curso você vai ter acesso ao módulo de matemática básica né? você vai ter acesso ao módulo completão de matemática pro ENEM cara você também tem o suporte tira dúvidas ao aluno ficou com dúvida na questão na teoria lá do nosso curso você não está sozinho a gente vai te auxiliar tá legal? bônus um grupo VIP no WhatsApp legal? você vai ter uma comunidade lá no WhatsApp eu vou instalar te direcionando né? e eu já vou até falar que eu tô regravando né? as aulas estão pô novas pra você que vai fazer o ENEM então você vai adquirir esse curso você vai ter aula comigo essas aulas estão sendo regravadas cara, tá muito bom tá legal? várias dicas como essas que você tá vendo nessa correção nessa correção perdão nessa aula tá? então ó você não pode deixar essa oportunidade passar então ó voltando aqui a te mostrar o que você vai levar no seu curso do ENEM você vai levar o seu grupo VIP bônus 2 ainda estudo dirigido cara o que é o estudo dirigido? estudo dirigido são questões comentadas né? do assunto que você tá assistindo cada tópico lá da sua aula vai ter um além das questões da aula vai ter outras questões em PDF ali com comentário com método MPP beleza? então cara o curso ele tá muito bom você não pode deixar essa oportunidade pra passar porque ó o total o valor total desse curso R$1.285 mas hoje pra você que assiste a minha aula hoje você vai levar por 12 vezes de R$30,66 o curso ele tá muito barato tá com valor promocional então ó não deixe a oportunidade passar tá? na descrição do vídeo aqui você tem acesso ao link do curso então ó tô assistindo a aula gostei quero adquirir o curso então vai na descrição do vídeo clica no link que tá ali tá? e vem estudar comigo tranquilo? professor posso passar lá no cartão em 12 vezes tô vendo aí posso pagar a vista? com certeza a vista o valor do curso é R$2,97 tá legal? você pode tá pagando também no Pix ou no boleto tá joia? também pode passar lá em 12 vezes aí no cartão né? pagando a vista no Pix ou no boleto você tem mais desconto ainda mas pô não tô conseguindo não consigo pagar esse curso à vista pode parcelar você vê aí que dá uma parcela muito barata cara R$30 cabe no bolso tenho certeza disso beleza? já deixei o meu recado pra você que quer aprofundar a sua matemática pro ENEM tá? tem mais questõezinhas aí nessa aula que a gente vai resolver então ó vamos continuar então mais uma questãozinha aí pra você hein método 250 e a técnica R sublinhando e interpretando definem-se o dia e o ano de um planeta de um sistema solar como sendo respectivamente o tempo que o planeta leva uma volta para completar em torno do seu próprio eixo de rotação e o tempo para dar uma volta completa em torno do seu entorno de seu sol suponha que exista um planeta Z em que alguns sistemas em algum sistema solar onde um dia importante um dia corresponda a 73 dias terrestres e que 2 de seus anos correspondam a um ano terrestre considerem que um ano terrestre tem 365 de seus dias no planeta Z seu ano corresponderia a quanto de seus dias beleza então cara questãozinha clássica aqui de regra de 3 né regra de 3 regra de 3 simples beleza porque a gente tem apenas duas grandezas e o que a gente vai fazer para resolver cara a gente faz continha também né continha de multiplicação de divisão né a matemática básica ela é presente então ó tem que estar em dia com a matemática básica beleza o que a gente tem aqui né de importante a gente sabe o seguinte a gente sabe ó que dois de seus anos né correspondem a um ano terrestre então tem um planeta Z ó anos de Z eu sei que tem esse anos o ano no planeta Z dois desses anos vai corresponder a um ano né no planeta terrestre que eu vou chamar de AT beleza AZ é o ano em Z e AT é o ano no planeta terrestre no nosso planeta Terra beleza então o que a gente pode tirar daqui eu sei o seguinte que o ano em Z né em função do ano terrestre vai ser 1 sobre 2 o 2 que estava multiplicando foi dividindo tranquilo foi anotou aí beleza pessoal então você já entendeu aqui que o ano desse planeta Z é igual a metade do ano terrestre você sabe que o ano terrestre possui 365 dias então AZ é igual a 365 sobre 2 beleza então AZ possui quantos dias 182,5 dias beleza vou colocar aqui this show de bola descobrir a quantidade de dias que tem esse ano no planeta Z beleza agora a gente tem uma outra informação muito importante que diz aqui um dia corresponde a 73 dias terrestres então um dia nesse planeta Z que eu vou chamar de DZ corresponde ao que 73 eu vou chamar de DT que é o dia terrestre beleza e a gente sabe a quantidade de anos perdão a quantidade de dias que tem no ano desse tal planeta a gente sabe a quantidade de dias beleza só que o dia que a gente tem é em função a terra tranquilo esse 182,5 aqui né é em relação a terra que a gente pegou 365 dias terrestres vou até colocar aqui ó a forma que eu escrevi deixa eu melhorar isso aqui deixa eu melhorar DT tá legal então a gente sabe que esse determinado planeta Z ele possui 282,5 dias terrestres beleza então coloca aqui embaixo dia terrestre embaixo dia terrestre 182,5 DT tá legal agora vamos encontrar a quantidade de dias em função ao seu próprio dia o dia do planeta Z que eu vou chamar de XS tá legal beleza ó observe aqui ó quanto mais dias esse planeta mais dias terrestres a gente vai ter uma relaçãozinha aqui de mais com mais né porque nem sempre a gente multiplica cruzado aqui vai a gente multiplica cruzado porque é o seguinte vou até colocar aqui na técnica R quando aparecer mais e mais eles forem iguais a gente multiplica cruzado quando forem diferentes mais e menos a gente multiplica reto tá legal apareceu mais e mais a gente ó multipliquei cruzado então fica X vezes 73 73X né que vai ser igual 1 vezes 1 é neutro na multiplicação então eu já coloquei direto 182,5 beleza tranquilo tranquilo X vai ser igual a quem X vai ser igual 182,5 dividido por 73 tá a gente pode igualar a gente pode igualar as casas decimais os números decimais ó uma casa atrás da vírgula uma casa atrás da vírgula agora você vai tirar essa vírgula daí pra fazer a continha X vai ser igual a quem? X vai ser igual 182,5 182,5 182,5 dividido por 73 73 73 e agora a gente considera esse zero aí também 73 então 730 isso aqui vai dar pra gente 2,5 beleza? então ó já descobri né a quantidade de dias 2,5 e ele pergunta pra gente o seguinte no planeta Z seu ano corresponderia a quantidade de seus dias tá aí gabarito letra A 2,5 tranquilo? questãozinha aí de regra de 3 né no ENEM despenque hein então você tem que saber tá legal? tranquilo? mais uma questãozinha ó método dos 50 e a técnica R sublinhando e interpretando pretende-se construir um mosaico com o formato de um triângulo retângulo então ó triângulo triângulo retângulo dispondo-se de 3 peças então 3 peças sendo duas delas um triângulo retângulo né triângulo retângulo congruentes e a terceira um triângulo isósceles então ó dois triângulos retângulos e um isósceles beleza? a figura apresenta 5 mosaicos formados por 3 peças na figura o mosaico que tem a característica daquele que se pretende construir é o então ó você já viu que é uma questãozinha de triângulo né que é geometria plana técnica R aqui a gente vai ter que ter a classe tem que estar em dia quanto a classificação classificação do triângulo beleza? vamos lá ó triângulo retângulo anota aí ó triângulo retângulo possui ângulo reto o ângulo reto é aquele ângulo de 90 graus beleza? e o triângulo isósceles é aquele triângulo com dois lados iguais dois lados e dois ângulos iguais beleza? anotou? então pronto você sabe isso aí você sabe a questão tá? muito importante os triângulos eles são retângulos eles são congruentes o que significa isso? significa iguais eles são iguais beleza? tranquilo? vamos olhar aí então vamos olhar aí então cara o que já me chama muita atenção aqui é eu vou pedir pra que você também tenha essa sensibilidade aqui ó por quê? de cara aqui eu já enxergo esse cara aqui ele tá gritando aqui pra mim olha aqui ó ó ó clássico isso aqui é clássico tá legal? por quê? a gente tem um triângulo né? basicamente onde esse triângulo aqui ele foi você pode pensar assim ele foi dividido ao meio tá legal? tá de boa por quê? e essa altura né? a altura desse triângulo aqui é uma altura essa altura ela sempre forma 90 graus com plano tá? não sabia disso agora você já sabe ele até colocou 90 graus aqui mas nem precisaria porque a gente já sabe que a altura ela forma 90 graus com plano né? aqui com a sua base então ó 90 graus aqui 90 graus aqui e esses esses dois triângulos em retângulo retângulo que eu vou chamar aqui ó de T1 e T2 é aquilo que eu falei já tava muito gritante pra mim né? foi dividido ao meio né? então de fato aqui o T1 vai ser igual a T2 beleza? tranquilo? até porque né? seus ângulos são iguais também né? 30 a 60 30 a 60 90 a 90 tá legal? foi né? mas observe que ó é um justamente né? tem essa configuração né? de como se fosse um triângulo grandão e esse triângulo grandão eu peguei a altura dele e reparti em dois triângulos iguais né? isso aqui né? é muito batido nas provinhas tá legal? então é interessante você ter esse olhar beleza? então aqui eu não preciso nem ficar analisando os demais né? eu já entendi isso aí tranquilo? agora eu vou verificar se existe a presença do outro se existe agora o isóiclis isóiclis de dois lados né? e logo dois ângulos iguais então ó olhando pro outro triângulozinho deixa eu até apagar aqui que eu coloquei na frente olha pra cá aqui tem um ângulo de 30 graus e aqui um ângulo de 30 graus beleza? tem dois ângulos iguais ali né? então esse lado aqui que eu vou chamar de L1 perdão aqui ó esses dois lados aqui vão ser iguais deixa eu apagar aqui que você já entendeu a ideia do retângulo esse lado aqui L1 vou chamar de L1 aqui também beleza? então esse lado aqui é igual a esse né? os ângulos são iguais por isso a gente chama eles de isóiclis beleza? então tá aí cara de fato né? tava gritando muito ali esse triângulozinho ali eu fui analisar vi que né? cabível e de fato é a nossa resposta é o mosaico 2 gabarito letra B marquei o V da vitória é isso aí cara questãozinha muito boa aí de geometria plana na provinha do ENEM beleza? e é isso aí cara finalizamos a aulinha de hoje e lembre-se o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar beleza? um grande abraço e até as próximas aulas ó aí não esquece de deixar a sua curtida nessa aula deixe seu comentário e compartilhe aí pros seus amigos que também estão estudando pra provinha do ENEM valeu um beijo e até a próxima aula valeu valeu